Roberto Lima Se ela não voltar, eu vou beber dobrado Vou dormir na rua com o litrão do lado Vou fazer besteira e tentar ser barrado Vou brigar com o guardo e sair algemado Se ela não voltar, eu vou beber dobrado Vou dormir na rua com o litrão do lado Vou fazer besteira e tentar ser barrado Vou brigar com o guardo e sair algemado Alô, meu amigo cardeal, em Minas Gerais Que moda maravilhosa, meu irmão Que confusão linda Esse é pipoco, viu? Garçom, eu já devi demais Por favor, feche a curva, eu não aguento mais Coração tá machucado, fui abandonado É que ela foi embora, o que eu faço agora? Hoje tá fazendo mês, e no barzinho da sofrência eu virei freguês Se é ela do meu lado, não tô aguentando Na cachaça e na cerveja, tô me acabando Eu não tô aguentando Se ela não voltar, eu vou beber dobrado Vou dormir na rua com o litrão do lado Vou fazer besteira e tentar ser barrado Vou brigar com o guardo e sair algemado Se ela não voltar, eu vou beber dobrado Vou dormir na rua com o litrão do lado Vou fazer besteira e tentar ser barrado Vou brigar com o guardo e sair algemado Se ela não voltar, eu vou beber